Oi gente, aqui é a Daiane do Elamé Feio Brasil E como eu prometi, eu vou ensinar como fazer a sua própria blusa É igual a deles Pra você fazer, você precisa de papel carbono, que é isso aqui Que você encontra em papelaria, essas coisas Mostra de tecido Eu escolhi a preta, mas você pode encontrar outras cores também A que você quiser Uma lixa, se eu não me engano essa é a número 2 Mas é uma bem fina mesmo Um pincel, eu tenho só esse que é menor Que a ponta é mais fina, mas é bom, dependendo do desenho Você ter uma que seja grossa, que fica mais rápido Uma tampinha de caneta A blusa, como eu não achei outra, alguma branca Eu peguei qualquer cor, mas eu só vou ensinar E a estampa Bom, a primeira coisa que você tem que fazer É pegar a lixa E colocar embaixo do... Da blusa Deixa eu colocar pra vocês Depois que você faz isso, você pega o papel carbono Você coloca essa parte pretinha por baixo Aí você pega a estampa, você coloca o jeito que você quiser Eu vou pôr reta Aí você coloca por cima do papel carbono Bom, depois que você fez tudo isso Que eu expliquei Aí você pega a tampinha de caneta E passa por cima do desenho Com muita força pro... Pro carbono Ficar todo no... Na blusa Pra marca ficar todo na blusa Eu terminei de contornar o desenho Olha quanta tira, olha o que fica Você tá vendo que o M aqui não pegou muito Mas eu... Aí quando não pega direitinho Que olha só como tá no desenho E como tá aqui Pega a caneta Olha como tá o desenho E faz a mão livre mesmo Aí a tinta Eu vou dar essa daqui Que é um pouquinho mais grossa que a outra Então você vai focar Mas daqui a um pouco mais grossa que a outra Eu acho um pouco mais rápido Na hora de pintar É sempre bom você ficar olhando também o desenho original Pra... Talvez seja um pouquinho torto Aí você corrige na hora de pintar Put that ass up Get your... Get your hands up Put, 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 put that ass up Put that ass up Put that ass up I'm in Miami, bitch E aí Entraüsse Olha só como eu tava ficando Meu M tá bem feio Porque eu realmente não consegui fazer um M Em mão livre Aqui tá a blusa pronta Eu errei o B Eu pude pra consertar e piorar Olha Quando ficar mais Quando secar, ficar melhor E obrigada a quem assistiu e divulguem a página E-e-every-day I see my dream E-every-day I see my-every-day I see my-